Nós tivemos e temos muitos técnicos estrangeiros no Brasil hoje, muitos passando, alguns já foram embora, outros continuam. Eu queria te perguntar quais desses treinadores você acha que mais acrescentaram ao futebol brasileiro e quais foram os mais difíceis de enfrentar nas vezes que você esteve do outro lado enfrentando técnicos estrangeiros aqui no futebol brasileiro? Eu, particularmente, Jorge Jesus, eu enfrentei essa equipe do Flamengo com Jorge Jesus, com Domi e com Rogério Senni em três situações diferentes, o Jorge Jesus com Botafogo em 19, o Domi pelo Coritiba em 2020 e o Rogério agora na minha segunda passagem pelo Botafogo, que eu nem estava à beira do campo, mas eu estava demais dirigindo a distância à equipe. O Jorge Jesus, sem sombra de dúvidas, pelo que conseguiu tirar dos jogadores, porque às vezes as pessoas fazem uma avaliação que não, mas o nível dos jogadores é muito alto. E como é que é administrar esses jogadores? Como é que é ter jogadores importantes do lado de fora e entendendo que eles estão do lado de fora e que quando eles entram eles precisam ajudar e os caras realmente ajudaram? E jogando de uma imposição, assim, espetacular na minha visão. Um outro treinador que eu enfrentei, que me chamou muito a atenção e depois conversando com alguns jogadores chamaram muito a atenção deles também, foi o Kudê no Inter. Os jogadores do Inter que eu conheço, que trabalharam comigo, conversando, eu joguei contra eles, fiquei extremamente bem impressionado com como a equipe dele jogava. E depois fui procurar saber como é que era o trabalho dele e alguns jogadores experientes do Inter que já tinham trabalhado comigo, se sentiram impressionados. Jogadores de 35 anos falaram para mim que nunca tinham trabalhado com a intensidade que trabalharam com o Kudê no dia a dia. Então, um jogador de 35 anos já experiente, falar que teve o melhor treinamento aos 35 anos, e isso com certeza para mim é um indicativo que foi um trabalho diferente, mesmo não sendo vitorioso com relação aos títulos.